É, o negócio tá ficando complicado. Será que é o chupixete? Entre cartões que não funciona, leite com nescau, tá pegando fogo o parquinho. Estou já com a minha máscara. Vai ter muito, mas muita fumaça pra não dizer fogo. É isso aí, pessoal. Fiquem com o vídeo. Passada, Josi e Flávia Neves. A guerra, plantação de moranguinho e a borboletas dos jardins. Passada estou. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo e maravilhoso. E aí, vamos lá. Aconteceu no Baixo Clero. E vocês, já tomaram o remedinho de vocês? Se não tomou, vai tomar. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado! E é isso aí, meu povo. Vamos lá. Briga, sempre do Baixo Clero, né? Entre confusão, babado, treta, entre as youtubers do lado de lá. Uhum, porque não sei se vocês sabem, mas tem lado de cá, lado de lá, lado de uá, lá, lá, lá. E assim a gente vai vivendo nesse tchutchubes Brasil. E, deixa eu limpar a garganta pro veneno sair melhor. O que acontece? Flávia e Josi. Tá naquela guerra, né? Por causa de... É porque Josi se virou amiga de indigesta, que é a Mora Alves. E Flávia... E a Flávia resolveu, entendeu? Pirar o cabeção e falar, né? Porque a Flávia, ela fala de todo mundo. Porque daí, depois ela vem e fala porque o remedinho não tá funcionando. Daí, ela começa a tomar o remedinho. Daí, depois o remedinho, não sei que coisa que o remedinho dá. Que o remedinho não funciona de novo. Daí, ela fala de tudo quanto é canal. E a gente já conhece Flavinha, né, Flavinha? E a Josi também. Hum? Tá? Então, vamos lá para os fatos. Revelação. Josi diz, hum? Numa live, Que ela, sim, estava com a fruta indigesta, a Mora, só para tirar. E, né, umas coisinhas dela, para depois colocar na praça. Desmascarar de vez, acabar de vez com a indigesta. E a Josi falou com uma amiga, não? Então, dela, me parece que foi duas ou três pessoas dessa ideia, desse, hum, dessa coisa que ela, essa armadilha que ela tava fazendo com a fruta. É verdade, Indelicada, essa história? Não sei. É mentira, Indelicada, essa história? Não sei. Será que tá querendo enganar? Dar uma desculpa? Não sei, meu povo. Eu só dou a notícia. E vamos continuar. Então, a Josi diz, não, nessa live de ontem, para ser mais precisa, que ela estava elaborando um, né, um plano infalível. Que, dessa vez, ela se aproximaria de novo da fruta, pegava bastante confiança da fruta e a fruta ia, né, soltar qualquer coisa. A mesma história que a Flávia Neves disse quando ela se aproximou de novo da fruta. Eu não sei. Eu acho que o pessoal tá tirando xerox, fotocópia, sei lá, né? Vocês estão entendendo. Daí, o que acontece? Saiu na internet, no YouTube. Colocaram na praça que tem os áudios, tem a conversa toda rolando por aí, né, meu povo? E o que acontece? Diz a Josi que agora vai parar com o canal. Que a Flávia Neves conseguiu fazer ela sair, desistir do YouTube. Coisa que nem a indigesta conseguiu fazer. E vamos lá, só para uns pedacinhos, meu povo. Pedacinho, pedacinho, pedacinho. A gente chega lá. E talvez eu, na inocência, caí direitinho, não sei, né? Porque mentiram até sobre cartão de crédito, que não tava funcionando. Eu fingi que acreditei. Na mesma semana eu vi o superchat caindo pra todo mundo. Mas enfim, gente, não era por superchat, né? Eu falei pra pessoa, olha, continua comigo independente do superchat. Não tô falando da Maria Mendes, não, tá, gente? Tô falando de uma pessoa aí que falou pra mim que tava com problema no cartão e que não ia mandar superchat pra mais ninguém. E eu tô vendo essa pessoa continuar a mandar superchat pra todo mundo. Mas enfim, então quer dizer, mentiu. Eita, preura. E é isso, meu povo. Então vocês estão entendendo, né? É tipo, hum, né? Chupichete, hum, cartão que não passa em um canal e passa em outro. Mas a indignação de Josi não é essa. Chupichete. A indignação qual é? A trairagem. E vamos para mais um pedacinho. A partir de hoje, tá? Mas eu não quero sair daqui com mentiras. Já contei pra todo mundo aqui qual que era a minha intenção. Quando eu entrei no canal de uma outra pessoa, eu queria sim me vingar dessa pessoa. Era um plomo meu sim. Já cacei mais uma confusão aqui. E as minhas amigas de verdade todas sabiam disso, né? Mas todas me apanharam pelas costas e jogaram aí no YouTube o que realmente eu queria fazer. Né? Então o que que eu posso dizer aqui desse YouTube? O que que eu posso dizer aqui? Que eu tenho que jogar a toalha. Eu perdi todo mundo que gostava de mim aqui por uma justiça que eu queria fazer e que eu guardei em sigilo, que eu guardei em segredo. E eu contei só mesmo pra algumas pessoas. E pras poucas que eu contei, fizeram lives e soltaram isso que eu quis fazer. Uma coisa, mas atrapalharam os meus planos, mas fazer o que, né? Então tô jogando a toalha. Flávia, Flávia, quero te desejar parabéns, tá? Você conseguiu. Você conseguiu com as suas mentiras, com as suas calúnias, tirar muita gente de mim. Tá? Várias pessoas que fizeram lives e vídeos conseguiram sim. Então tô dando parabéns pra Flávia aqui ao vivo, tá? Parabéns, Flávia. Fica aí com as tuas verdades, com as tuas mentiras, tá? Eu vou esperar a tua colheita, porque plantar você plantou. Porque pra eu chegar aqui e falar que eu estou jogando a toalha, não foi pouca coisa. Nem a Mora me fez jogar a toalha aqui nesse YouTube, mas você fez. Você fez eu jogar a toalha, eu tô jogando a toalha. Fica aí pedindo o teu nescau, fica aí fazendo o que você tem que fazer, tá? Então é isso, meu povo. Vocês ouviram? A Josi deseja que a Flávia continue aí lá com o nescau dela, porque a Flávia, ela não tá nem aí pra hora do Brasil, da Itália, do Japão. O negócio dela é saber se alguém vai dar, entrar no Jardim das Borboletas para ela, né, comprar o nescau. Porque o nescau é o nescau. Meu povo, tô passada, passada, engomada, ada, porque eu vou te falar, viu? É uma coisa esse YouTube, desde quando eu tô, é um tal de faz amizade, sai amizade, uma com a e outra lá. E olha, tem uma pessoa aí, tá? Que é verdade o que falou. Os seguidores, as youtubers da fofoca, fica que nem pingue-pongue. A gente não sabe mais pra que lado correr. A única coisa que a gente sabe é que adoro uma resenha, meu povo. E é isso aí. Hum? Vamos voltar, viu? O pessoal do Baixo Clero. Hoje, dia 11. Ha! Será que a fruta surta ou não surta? Será que vai ser a audiência? Hã? Super, hiper VIP, a única declaração que eu tenho para dar para vocês é que estão todos os repórteres da Indelicada na porta do fórum, só para tirar fotos, fotinhas e fotonas da Vivi de Paula e da Amora Passada. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau, tchau.